Olá, eu sou a Bia e faço parte do time de recrutamento e seleção da NUMEN. E hoje eu vou contar pra você como planejamos a jornada do candidato. Ela foi criada com muito carinho para que seja a melhor experiência e ao mesmo tempo seja rápida e dinâmica. Acredite, tudo vai acontecer ao longo dos próximos 30 dias. Isso mesmo, 30 dias. A primeira etapa é a sua inscrição, que deve ocorrer entre o dia 1º ao dia 30 de julho. Já no dia 30 de julho haverá uma live para dar boas-vindas ao início da nossa jornada. A partir do dia 1º de agosto ofereceremos a você uma visão macro sobre a SAP e tudo isso com certificação. Vale lembrar que em todas as etapas você estará sendo avaliado. E a melhor pessoa classificada avançará para uma imersão de programação ABAP. Após essa imersão vamos conhecer melhor outras habilidades através da sua participação em um ragatom. Teremos uma entrevista final entre você e eu. E por fim, aos classificados e aprovados teremos o grande sim. Seja bem-vindo ao nosso programa de Talentos Númen.